E fora, me chocou profundamente, mas ao mesmo tempo o capelão levantou e disse em nome de todos e o cego levantou e disse assim, poxa, foi fantástico. Então minha gente, é tudo uma, você vê que é um momento também mágico para essas pessoas que são importantes. Mas eu fiquei muito seriamente comprometida porque um dos loucos virou e disse para mim, você dança com a gente, pede o grupo, depois que terminar, a gente quer dançar, dança de salão. Falei, eu danço, vou perguntar ao grupo. Eles não conseguiram, não tiveram coragem, então eu tive de dançar. E o meu assistente, nós dois dançamos para cá, todos eles, eu passava de mão em mão, em mão em mão. Uns apertavam demais, era muito louco, eu fui desbudecada, mas muito feliz comigo de ter tido coragem de tomar essa atitude e ao mesmo tempo me chocou profundamente. E o resultado dos bailarinos. Mas também era um questionamento meu. Essa era uma necessidade minha, não deles, de eu manicômio. Mas, devagarzinho, eu fui mudando o grupo e trabalhar o grupo mais artisticamente, o grupo Teatro do Movimento, que era um grupo de teatro e dança. Bom, a escola, espaço novo, eu fundo realmente a formação. Formação, nível de qualificação profissional, na época era qualificação profissional nível de segundo grau. E, eu lembrando tudo do que eu tive de fazer para uma formação minha e do cláusulo, eu resolvi trazer coisas além do que era exigido na grade curricular. E uma das coisas mais importantes foi o trabalho, então, deste grupo, dessa, hoje, um curso técnico, tanto na recuperação, quanto na dança, do bailarino. E esse trabalho foi desenvolvido, gente, que é um trabalho fantástico, tanto, eu achava que era importante. Olha, a grade obrigatória, 30 horas de noções nos 3 anos de anatomia, cinésio, fisiologia e neurologia. Eu falei, não vai aprender nada. Então, eu resolvi fazer, cada ano, anatomia, cinésio, fisiologia e neurologia, até os 3 anos. Música, também os 3 anos. Para eles, ter uma noção, vai dar aula, vai trabalhar, era obrigado a saber mais também, não só a teoria, mas tudo que tem além da que ela é só simples teoria, mas a criatividade. Comecei a trabalhar muito com tal prose, que é uma área que também pega muita corte cerebral, toda essa corte, é um movimento, toda parte de, que é uma pesquisa do movimento através do ritmo, é realmente muito lindo, mas que os professores de música trabalham. E depois foi desenvolvendo outras análises com o movimento musical, e incluindo uma parte também, que era muito importante, de dois em dois meses. Os alunos, desde o primeiro ano, eram obrigados a mostrar mostras deles, do trabalho de improvisação, trabalho de criação, na composição coreográfica. Então, surgiram, além de tudo, neste curso, que não existia estágio. O estágio para esta grade é dado assim espetáculo. Mas eu falei, ah, eu já sei que eles vão dar aula mesmo, é melhor que eu ensine logo direito. Então, abri a aula de didática, do ensino, e o estágio. Eu acompanhava. E o que eu fazia? Eu, nesse momento, há uns anos atrás, no princípio não era muito assim, mas hoje é. Eu tiro sorteio de todas as matérias que tem no curso. Eles são obrigados, pode ser anatomia, pode ser história da dança, pode ser composição, coreográfica, ou teatro, ou o que é de cada três anos. Eles são obrigados a fazer e dar aula do que eles tiraram no sorteio. Um por um, individualmente. E é uma coisa de cada vez mais, porque os estágios ali, em geral, a pessoa vai fazer estágio em outro lugar, então, o diretor ou a pessoa que acredita no que está fazendo. Nunca viu, né? Não sabe nem como é que ele fez. Eu não pesquisei durante esses 19 anos desse curso. Não sabe nem como é que ele fez.